Agronegócios Bem-vindo ao Paracatu Rural. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta sobre o recorde nominal diário para o mercado da carne bovina nesta quinta-feira 10 de março. A semana é de sobe e desce nas cotações do milho. Uma importante informação que eu vou estar passando para vocês nesta manhã de sexta-feira, que me chamou a atenção, é o BOE. O indicador do BOE atinge a casa dos R$ 350,00. Disse o indicador de BOE, o CPEA da Bolsa, pelo Estado de São Paulo. Nesta semana atingi a casa dos R$ 350,00, recorde nominal diário da série histórica, iniciada desde 1994. Segundo pesquisadores do CPEA, as exportações brasileiras de carne bovina bastante aquecidas neste começo de ano, sobretudo a China, e a baixa oferta de animais para abate mantém os preços da rouba em patamares elevados. Por exemplo, se a gente for pegar aqui o BOE mais curto, da BMF, que seria o BGI H22, o BOE março. Na quinta-feira fechou a R$ 345,20. E o que me chama a atenção é o BOE outubro, com vencimento, né, esse ano, fechou a R$ 349,05, tá? Então se a gente for olhar o gráfico do BOE março, ele já fez essa próxima máxima, né, ele já vinha subindo aí de um forte, ali de alta, né? Já desde o final do ano passado, vinha recuando ali na casa dos R$ 314,00, R$ 315,00, já começou a reagir os preços, foi subindo. No final de janeiro já estava na casa dos R$ 340,00, depois voltou para os R$ 334,00, R$ 355,00, retomou para alta. Segunda-feira chegou a bater R$ 350,00, tá? Eu estou de olho aí na casa dos R$ 342,00, R$ 341,00, porque se perdeu, acredito que volta para os R$ 335,00, R$ 330,00 aí, tá? O BOE. Destaque também na quinta-feira, o milho lá na Bolsa de Chicago, com forte alta aí de 3% de alta, feijando a 755,75 bushel, buscando, né, suporte na boa demanda para o cereal norte-americano, bem como indicativo de cortes na safra da América do Sul. A expectativa de que possa haver um incremento na demanda de etanol dos Estados Unidos, após o país ter banido as importações de petróleo da Rússia, também contribuiu para os ganhos. É uma semana aí de sobe e desce, né? Na segunda-feira chegou a bater R$ 780,25, a máxima, né? Eu estou de olho aí num pequeno suporte para o milho lá na Bolsa de Chicago, na casa dos R$ 728,00, mais ou menos. É um ponto ali no gráfico. Se perder, tem um fortíssimo suporte, podemos dizer assim, né? Uma média móvel de 21 dias, na casa dos R$ 700,00, puxo. E essa sim, essa se perder, o mercado vem trabalhando acima dessa média móvel desde metade do mês de janeiro, né? Quando rompeu ali a casa dos R$ 600,00, puxo, quer dizer, de R$ 600,00 para quase R$ 800,00 aí, né? Tá bom? Então, ficar de olho aí. Na minha opinião, é o suportão agora pelo gráfico do milho lá da Bolsa de Chicago, na casa dos R$ 700,00 aí. Abraços a todos e vai, commodity! Valeu, Joãozinho! Depois do intervalo, confira as cotações. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, Pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, se você é empresário rural aí, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu, pessoal? Cotações Vamos então conferir as cotações agropecuárias, com fechamento em 10 de março de 2022, começando pelo dólar que ficou em R$ 5,01. Já a saca de soja de 60 quilos no porto Paranaguá, nesta quinta-feira, dia 10, fechou em R$ 207,14, alta de 0,53% e no acumulado do mês, chega a 4,26%, positivo. Arroba do algodão em São Paulo, R$ 230,58, queda de 0,14% no dia, mas positivo no mês em 1,26%. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 101,42, alta de 0,17% no dia, no acumulado do mês, positivo em 4,19. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.869,85, com alta de 1,54% no dia e no acumulado do mês, 8,58% positivo. Arroz em Casca, no Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 74,93, alta de 0,03% no dia. Negócios reportados do feijão, em Minas Gerais, o rajado, 7,5 a 8,60 quilos, de 400 a 405 reais. Também em Minas, Carioca, 8 a 9, 317 a 350 reais. Feijão Carioca, 7,5, 8,5 no Goiás, de 290 a 320 reais. E no Paraná, o Carioca, 8,5 a 9, 325 a 340. O feijão preto, T3, T2, também no Paraná, negociado de 320 a 330 reais, a saca de 60 quilos. Açúcar, 50 quilos, em São Paulo, R$ 136,98, com alta de 0,34% no dia, 3,44% positivo no mês. Café arábica, tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, R$ 1.306,51, queda de 1,9% no dia, negativo em 8,92% no mês. Ouvino adulto, vivo no Rio Grande do Sul, quilo, variando de 8,84 a 11 reais. Suíno vivo, quilo em Minas, R$ 6,07. Frango congelado, quilo em São Paulo, R$ 6,92, com alta de 1,32% no dia, já acumula 14% de variação positiva neste mês. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias no Ceasa BH, R$ 180,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 2.801,63, alta de 0,4% no dia, mas negativo no mês em 2,89%. Boi gordo, arroba em São Paulo, R$ 345,20, alta de 0,70% no dia, no mês, chega a 0,63% positivo. Vaca Gorda, arroba em Urucuia, Minas, R$ 291,50. E o valor de referência do leite padrão, entregue em fevereiro, pago em março, com o Celeite Minas, R$ 1,75,09. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. E está na hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. José Augusto da Silva, também para a Lília Pinheiro Cândida, Matheus Gambi, o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes, ele é lá de Monte Alegre do Piauí, também para a Marta Feitosa. E ainda para o Marcos Paulo Santos, Herley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, Maria Eduardo, também a Gesiele Munaro, Vender Machado, Luan Lima, Carvalho e ainda para Franciele Pinton, Eduardo Lima, Rivanildo Mota Fernandes, Euler Roberto, Vanessa Medeiros, Alessandro Ruiz e ainda para a Lúcia Souza, Anail de Silva e Francisco Fernandes. Para o nosso ouvinte Guilherme Guimarães também um abraço. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais. Seu Paracato Rural fica por aqui, muito obrigado pela sua atenção, para minha esposa Paula, um beijo, te amo Paula, você planta e cuida e Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, Deus te abençoe, tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo as notícias escutar, vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracato Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracato Rural, Programa Paracato Rural.